O que é isso? Vou narrando aqui, Pedro pega a bola. Pedro passa pra Luiz. Que isso que passa de categoria? Pedro de novo. Joana, na Zé Grosso do Pirogismo. Galera do Prestígio. Gustavo, Gustavo bebeu hoje? Não que eu saiba. Provavelmente. Que isso. Daí, Pedro, daí! Daí, Pedro! Então, a Pito também. É a Pito? Tem. Do Thiago. Pode apitar. Pode apitar. Tá. 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 Obrigado. Obrigado. Ficou o que significa o vídeo? Uhum. Tá. Ficou o que significa o vídeo, né? Jaca, eu vou puxar pra trás da parte. Vai! 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 Do que é? Vai! Barulho, fazer alguma coisa. Ah, foi uma coisa. Ainda não, será que sim? O Bruno não sabe colocar um colete lá. Não. Todo um colete bonitinho. Boa! Valeu, beleza? Calma, calma, calma. Ladrão, ladrão. Caralhinho. Boa! Boa! Cadê? Cadê? Boa! Não. Realizado. Obrigado. Passando aqui. Boa! Baixa, tá indo. Deixa eu apertar, né? Vai ter pra mão. Puxa, puxa o peso, puxa! Segura! Boa! Boa! Capa é rápido! Ei! Boa vez! Não sai! Cera lá! Cera lá! Cera aí, velho! Ei, vou ficar o rumo! Lá está o rumo! Vai! Vai, um! Não é isso! Rá, de poça! Quem tá na artilharia, Raul? Raul, depois eu Fechaый T Haha Tch 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 Vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar. Que vontade! Ha! Deixa eu morrer, deixa eu morrer. Tome na real, Pedro. Eita. Fechou. Bom. Deixa eu morrer. Sozinho, cara. Olha o jogo. Vai apagar a transmissão da casa e a TV. Prazer. Tudo bom? Prazer. Você já aceitou? Eu não quero, obrigado. Olha, saiu e acabou, hein? Aí, gente, adequada. O poder não pode pegar com a mão. Vamos lá, Lu. Olha. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Tá bom? Tá bom. Tá bom? Tá bom. Por favor. Vai, vai. Pô, tá ali um pedaço. O vermelho. O vermelho. O que é, mano? O que é, mano? Olha aí, mano. É dentro, mano? Saiu? Tá morto, mano. Não tá, não sai. Não é melhor botar seis, não? Aqui, dá muito, será? Tchau, a gente pode, aí. Ô, Jana, vamos botar seis pra cada lado, né? Não, não, não. Não pode? Vamos lá, hein? Aí, amigo. Não, não. Pode chegar lá. Pode chegar lá dentro? Pode chegar lá dentro? Pode chegar lá dentro. Pode chegar lá dentro. Tá falando desse? Brunca. 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 Não pode chegar lá dentro. Foi? Vai, mano. Boa noite. 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 O que eu vou atrapalhar? Sai a água de febre? Ai, a água de febre. Ai, a agulhinha. Alguém sobra para o bolo. Aperta de febre. Aperta de febre. Tiago? Não. Quero não, irmão. Obrigado, viu? Só o Tiago que fez, né? Quer me ajudar a anotar, não? Será que você vai cair? Não, é. Tem que ter o nosso. Tá bom. Pelo amor de Deus. Aperta de se perder, eu me jogo lá. Você tossiu. Aperta de se perder. Aperta de se perder. Aperta de se perder. Aperta de se perder. O que você vai cair? Aperta de se perder. Aperta de se perder. Aperta de se perder. Fora o pênalti, né? Nossa, nem fala. Ela tá toda cagada, hein? Mas foi bom, foi bom. Agora os caras estão todos lá. Ele tá muito foda, né? Ele tá muito foda, né? Ele tá muito foda. Ele chegou aqui também no aeroporto e já chegou em todo mundo. Ai! Caraca! Calma, Fag! Eu não tô jogando não, cara! O Mário também foi pro Twitter reclamar. Aqui, ó! Aqui, ó! Mas é bom. Da última vez que a gente fala, a gente saiu com 5 a 1 em 4. Eu não saio, eu não saio com 5 a 1 em 4. Eu não saio com 5 a 1 em 4. Ah! Foi bom! E aí, aqui tem o João Kennedy de volta. É. Vai, ó! Vai ser a noite que eu mando embora. Tá, pega e desculpa. Boa, longa! Boa! Tem chuva, tem chuva! Tem chuva! Tem chuva! Tem chuva! É! Tem muito dinheiro! Tem muito dinheiro! Tem que pagar. É! Aí, complica a minha vida! Boa! Tem muito jogo também. Não, cara! Falei que depois do Libertadores ia aposentar! Tá no gol! Pô Jonas, tu falou que ia pegar a artilharia e aí? Pô Jonas, tu falou que ia pegar a artilharia e aí? Goleiro, goleiro, goleiro! Goleiro, goleiro! Entendeu? Tô jogando antes! Quer pintar, Gustavo? Esse aqui, rapaz! Ô Gustavo! Joga pro pai! Eu apito... Aí Thiago, já apito melhor que tu! Opa, falta ali! Falta ali! Luiz, você tá sem camisa? Você tá sem camisa? Não, tá nem aqui, ó! Você me deu o amarelo tudo esse aqui, ó! Gol! Vai com 29 lá, né? É, 29, pode ser! Ou 30, sei lá! Bota 29, deixa 29! Tá vazio! Foi gol de quem? É, Bruno! Gol do Bruno? É, do Bruno... Tem dois Bruno aí! Tem dois Bruno aí! Qual que é o Bruno? Um, qual que é o Bruno dois? Ah, só vai marcar aí! Ah, só vai marcar aí! O Bruno fez o último gol! O Bruno já fez um gol, né? O amigo do João! Nome parecido, tem que botar o nome fantasia nisso daí, cara! Ai! Qual que é o nome? Qual que é o nome? Qual que é o nome? Ah, é o CNPJ! É o PJ? Um a um, um a um, um a um! Como é que marca a assistência aqui? Embaixo! Tiago fez gol? É, foi gol do Tiago aí, Lucio! É, foi gol do Tiago aí, Lucio! Nem notou! Pô! Competente do caralho! Não, do Tiago tá ali, ó! Ah, não sei notar isso não! Então... Ai, meu Deus! Tá, Paulo, quer gravar? Eu vou jogar! Esse gol do Tiago foi sem ser minha, tá? Tá, pera, deixa eu confirmar então! Foi um gol do Daniel, dois gols do Bruno mais velho, e um gol do Tiago? E um do PJ? Tá! O gol do Tiago foi a assistência minha, e o gol do PJ foi a assistência do Rafael com PH! Tá! Gente, grita isso! Não dá pra ver daqui! Porra, eu tô morto! Tô nessa área de academia, vem pra lá! Porra, eu tô morto! Cara, eu tô me relacionado com você com o meu Deus! Hum! 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 Vamos, vamos! Vamos! A CIDADE NO BRASIL Eu acho que todo o Bruno é a existência do Bruno. O Bruno prometeu fazer o E. Tem que fazer o E. Mas vai. O Bruno é a existência do Bruno. 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 O Bruno é a existência do Bruno.